Não temos dúvida, 2020 será o ano da inclusão do negro no mercado de TI, colaborando com as empresas para construir. Parabéns empresas que nos visitaram. Parabéns empresas que nos acolheram nas visitas. Parabéns alunos, turma 1, turma 2, turma 3 e todos os demais alunos e professores que passaram por aqui, ajudando a construir a Educafrotec. Inovação na tecnologia com inclusão. Parabéns empresas que nos atingiriam para construir as empresas, Cuidado és ahouse para coordinator KMN доп änderem 800 uh de arroz. Parabéns departamento retirement. Domínio domingo, tenta ocupar os dobrando DOC. Parabéns Minus, celui do v师 e Dr computador. Parabéns laminтории des R�ín. Venha cada vez mais Regionais Educafro Vamos fundar em cada canto do Brasil Uma Educafro Tech É um desafio para todos nós Legenda Adriana Zanotto Especialmente queremos dizer Empresas Aqueles e aquelas entidades Que já contrataram a Lunda Educafro Vocês estão de parabéns Um abraço